o salve nosso xbox aqui eu com o joão mais uma vez hoje dessa vez com a live gold semanal que vai do dia 3 do dia 7 do 3 ao dia 13 do 3 isso mesmo dessa semana aí então vamos lá para as promoções do xbox o ainda não temos a versão em br mas estamos aí dead rise 4 aí por 38 dólares 39 dólares né a versão deluxe por 52 dólares bem dizer acessam pés bem dizer por 12 dólar ficar de um dó um centavo de dólar não vou nem contar aqui né alguns aí por cinco dólares mega man collection por seis dólares protect por 20 dólares rise the tomb raider por 20 dólares também o sessão pés por sete dólares e cinquenta o tomb raider a versão aniversário de 20 anos por 35 dólares é estender por três dólares e 75 de bug bootcher por seis dólares 69 e capítulos por seis e sessenta de oito três por 12 dólares bem dizer versão completa editam por 15 25 dólares é a deve ser por seis dólares e o sessão pés aí por cá por 15 12 dólares bem dizer né temos aí essa promoção aí tá então procura aí na link na sua loja que esses jogos já estão em promoção para você e ainda no 360 e temos aí call of duty black ops dois por vinte dólares dólares bionic comandos dois por três dois e setenta e quatro final fight dobro impacto por dois dólares e 49 o host planet 2 por cinco dólares é o colones por cinco dólares também mega man nove por seis dólares mega man 10 por seis dólares os fighter hd por dois dólares e 49 capítulos também por dois por seis e sessenta bem dizer dois e cinquenta e sessenta um centavo de dólar não tá fazendo muita diferença não depois temos por último the witcher 2 por três dólares e vamos arredondar aí que se um centavo de dólar aí tá difícil hein mas é isso aí espero que tenha gostado quem sabe pode entrar mais jogos de repente aí eu vou tá postando beleza aqui é o jogo aqui forte abraço tchau fui